Porta-voz equipa Centro Integrado Gestão Crise, ODT Viega, Sato Informação, e a Centro Convenções de Líquinta Semana. Antes, e a Loron Sanolores em Lima, Fulham Abril, Centro Integrado Gestão Crise, Força e Cata, Caso Confirmado para a Covid-19 e a Timor-Leste, Ramutuc Nainvalu. Mas, e a Loron Sanolores em Lima, Fulham Abril, Centro Integrado Gestão Crise, Relata Ricas Dados, Caso Positivo Covid-19, Sae Drástico Banain Sanolores em Walu, Inclui Naim Ida Nebe Recupera Ona. Odeita explica, número caso Nebe aumenta para bebê e início Fulham Ne, mas Rússia Cidadão Hira Nebe, Halao Quarentena e Hotel Catuas. Suspeito, Ramutuc, 229. Provável, Iha Had. Negativo, Iha 195. Resultado, 12 pessoas. Confirmado, 18 pessoas. Baloron Ohing, Ita Iha, aumento 10 casos positivos. Baloron Ohing, Ita Iha, recupera, portanto, Ita Tete, caso positivo agora, Iha 17 pessoas. 10 pessoas Nebe em Maka Ohing, Iha. Na Fatim, Rússia Hotel Catuas. Tati Sira da Nubemaka, caso positivo, felizmente, Sira o Tuto, Iha, situação da Nubemaka estável. E, Sira, Baloron Ohing, Positivo, não é assimptomático. Sira, Iha, Rússia Hotel Cinais e Simanas, mear. Então, Iha Nemaka, agora, a Dadaune é Ita Haré, mas bem na Fatim, Rússia Hotel Catuas. Mas que, Sira, Iha, situação na Nubemaka leve, mas bem controlado. Significa que, profissionais de saúde, Sira, médico geral, médico especialista, inclui enfermeiro, Sira, Halao, assistência da Sira 24 horas. A Dadaune é Ita, antes de acumular hotel Catuas, Hamutuk Hát Nulu Resin Tolu, Nebe composto, Hússia Timuruan, Hússia Estranzeiro, Pessoal Saúde, no funcionário hotel Catuas Rasig, Se continua, Halao, quarentena badaruak e atas tolu. Dadaune é Ita, ema, nebe Halao, quarentena, Hamutuk Hátus Lima Resin, Autocuarentena 9, No, Iha, ema, riunida resin, Magpasa Ono Hússia, periode quarentena Durante Loroza Nulu Resin Hat. Sidalia Fatima, Zayme dos Santos, ZYEMEN